Olá, meu nome é Natália Verutz, que eu sou chefe nutricionista e hoje eu vou ensinar pra vocês um caldo de legumes básico. Então vamos à receita. Aqui eu tenho 4 litros de água. Eu vou colocar 3 talas de salsão com uma folha mesmo, vou colocar 1 cebola sem casca e vou colocar 1 cenoura, que eu só limpei ela com uma escova higiênica pra legumes. Vou colocar 1 folha de ouro, 3 cravos e como ele é um caldo de legumes pra risoto de funghi, eu vou colocar 1 quarto de xícara de chá de funghi seco. Agora é só deixar ferver por 2 horas em fogo baixo. O caldo, ele fica com essa cor intensa, porque ele é cheio de sabor. Aí você tira os legumes, que eles não vão ser utilizados pras preparações, e aí você pode usar o caldo, por exemplo, pra fazer um risoto. No caso aqui eu tô fazendo um risoto de cogumelo e aí você vai utilizando o caldo. Olha a cor desse caldo, cheio de sabor. Olha a cor desse caldo. Olha a cor desse caldo.